Você tem alguma peculiaridade? Então tá na hora de você conhecer o Orfanato da Senhorita Peregrini para crianças peculiares. Eu sempre via o pessoal gringo comentar que essa série aqui é maravilhosa, mas eu confesso que eu nunca tinha dado muita trela pra ele, sabe? Eu só achava interessante a questão da capa, né? Da história, mas eu não sabia que esse livro era tão bem acabado. Esse primeiro livro aqui saiu pela editora Leia e ele não é capa dura, o que é uma lasma. A primeira coisa que me chama atenção nesse livro aqui é que ele tem várias imagens das pessoas peculiares, né? E ele também tem um design gráfico lindo por dentro. A página aqui dos capítulos são todas assim, decoradas. Então já aí o livro já me ganhou pela diagramação. Mas como se a diagramação já não fosse suficiente pra me ganhar, a história também é maravilhosa e surpreendente, diferente de tudo que eu li na minha vida. Nesse livro nós vamos começar a acompanhar a história do Jacob. O Jacob é herdeiro de uma família muito rica que é dona de toda uma rede de farmácias nos Estados Unidos. Só que ele odeia o trabalho que ele tem, né? Que é de ficar tomando conta de uma das lojas da família porque no futuro tudo isso vai ser dele. O Jacob tem um avô que sempre contou várias histórias, assim, bem fantasiosas quando ele era criança. E ele adorava essas histórias, até que ele começou a sofrer bullying no colégio, né? Por acreditar. E aí ele teve que crescer, né? Mas ele continua nutrindo um carinho muito grande pelo avô. Só que o avô dele já tá começando a perder a sanidade, né? E num desses dias o avô liga pra ele dizendo que tá sendo perseguido. E querendo a chave do arsenal de armas que ele tem. Ah, gente, normal, toda avô tem um arsenal de armas dentro de casa, né? Só que não. O Jacob pega carona com um amigo e vai até a casa do avô. E quando ele chega lá, ele pensa que vai encontrar um avô surtado. Mas na verdade ele encontra o avô à beira da morte. O avô foi atacado por um animal, um lobo, um cão selvagem, alguma coisa assim. Numa floresta que fica atrás da casa dele. E quando o Jacob chega perto do avô dele, né? O avô já tá dando os últimos suspiros. E fala pro Jacob que ele tem que procurar a ave. Numa ilha que fica próximo à Inglaterra. O avô dele passou por muitos perrengues. Ele era judeu, numa época da Segunda Guerra Mundial. Perdeu a família inteira nessa guerra. Foi parar num orfanato na Inglaterra. E quando você vai lendo, você descobre que o orfanato que o avô dele viveu foi bombardeado durante a guerra. Então, o avô dele perdeu a família duas vezes. Com isso, o avô dele criou essas fantasias, né? De que ele vive sendo perseguido. De que tem monstros em tudo quanto é lugar. Mas a família acha que os monstros a que ele se refere são os alemães nazistas. Só que quando o Jacob tá lá, do lado do corpo, né? Já sem vida do avô. Ele olha pro meio da mata e se depara com um bicho. Com tentáculos no lugar da língua. Isso, na verdade, são três línguas. E é uma coisa bem bizarra. Mas o amigo que tava com ele não vê nada. A família do Jacob começa a pensar que o Jacob ficou meio doidinho, né? Ficou traumatizado. E bota ele pra ir fazer uma consulta com o psiquiatra. E durante a consulta com o psiquiatra, eles chegam à conclusão de que o melhor seria que o Jacob fosse até a ilha, né? Em que o avô ficou refugiado. E checasse as últimas palavras do avô. Pra poder dar um desfecho nessa história. E é exatamente o que o Jacob faz. Só que quando ele chega lá na ilha, tipo, a ilha não tem nada, gente. Tem um telefone na ilha inteira. E aí ele começa, né? A pesquisar sobre a casa, onde que tinha um orfanato na época da Segunda Guerra Mundial. E ele descobre que a casa tá completamente destruída. Que ninguém vive lá. Ninguém da ilha sabe o que aconteceu com os moradores. E muito menos com a ave. Que o avô fala pra ele procurar. Que seria a chefe, né? A governanta deste orfanato. Que teria cuidado do avô. Só que quando ele tava esculhando os escombros dessa casa. Ele acaba encontrando uma menina. E aí ele começa a perseguir essa menina. E descobre que essa menina é a ex-namorada do avô. Quando ele ainda vivia no orfanato. Ou seja, a namorada que ele tinha em 1940. Mas, peraí. É uma menina. E tipo, o avô dele faleceu. Agora é um avô. Como a menina continua sendo uma menina? Esse é só mais um dos inúmeros mistérios que vocês vão ter que descobrir. Lendo o orfanato da Senhorita Peregrine para crianças peculiares. O que eu posso dizer desse livro é que ele realmente me surpreendeu. Porque ele não só mistura elementos reais, como a Segunda Guerra Mundial. Todas as coisas que aconteceram naquela época. Como elementos fantasiosos. E os elementos fantasiosos não são elementos que a gente tá acostumado a ver. Como a história de vampiro. História de fantasma. Não. É uma mitologia. Não sei nem se eu posso usar essa palavra. Mas é uma mitologia completamente nova. Entende? Então, isso me prendeu. Me cativou. E é muito legal a história. Você não consegue parar de ler depois que você começa. Assim que eu terminei esse livro, eu já peguei o segundo. E muito em breve vocês vão ter a resenha dele aqui no canal. E como vocês já sabem, o fã da Senhorita Peregrine tá nos cinemas por uma adaptação do Tim Burton. E vocês vão poder conferir tudo que a gente achou através da coluna Perdido no Cinema lá no blog. Então, corre pra lá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like pra poder ajudar na divulgação do canal. E se inscreve pra você poder receber as próximas atualizações e ficar por dentro de tudo que tá rolando em relação ao universo da Orfanato da Senhorita Peregrine, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!